Olha só pessoal, imensidão aqui, pegaram Simone Modas pessoal, é o contato, shortinhos aqui no atacado a partir de 12 reais Temos uma variedade em vestidos, em shorts e conjuntos de todos os tamanhos, pegaram lá em cima, então tá aí Pessoal, calçadão Miguel Raiz, setor verde, o telefone que eu lhe passo tá logo aqui, 81 Pernambuco, 9 na frente, 9168, 3140 Pessoal, olha só aqui comigo, olha só aqui comigo, vê só a variedade, esses vestidos aqui são muito bonitos Vou passar devagar pra vocês ir observando e ver os modelos diferenciados Olha só, temos conjunto, um bodezinho ali com a calça, muito legal, bem bonito Esse vídeo vai ficar longo, mas vai valer a pena, fica aqui comigo que vocês vão ver o que é variedade E um detalhe, um mais um do que o outro pessoal, um mais um do que o outro Olha só que bonito aqui, muito bonito Olha só que variedade, variedade enorme Pegaram? Pegaram pessoal, olha só que show Que legal, muito bonito Várias estampas diferenciadas, hein? Várias Várias mesmo Olha só, olha assim Pessoal, temos esses vestidinhos aqui E temos esse conjuntinho aqui no precinho ótimo demais Meu pai, esse conjunto tá de quanto, meu pai, esse conjunto? Diga aí Conjunto de 12, vai em cima 12 reais apenas, pessoal E esse short aqui, pessoal, no atacado A gente tá entregando a 12 também no atacado No tamanho ótimo demais aqui Olha só E um detalhe que os modelos vão ficando diferenciados um do outro Como vocês veem E também a gente tem diversos tamanhos, diferenciado de tudo Lembrando, temos calças também aqui, ó Vocês tão vendo? E temos short, que é pedal, né? Pedal no tomou um bom O preço desse pedal é o mesmo O pedal de 15 reais A calça também 12 E a calça ali 12 reais, pessoal Tem várias cores dela Pode ficar bem à vontade aqui Muito bom mesmo, excelente Show de bola Uma variedade enorme, enorme Por isso que vale a pena você ficar aqui comigo E observar os detalhes Olha só esse conjunto Que eu vou deixar passar em branco Deixa eu puxar um pouco aqui Olha só Pessoal, que legal aqui esse conjunto Que legal esse conjunto, tá vendo? Muito, muito bonito mesmo Suprimento um espetáculo à paz Então, vem aqui comigo Que a gente vai falar Acontecer Pra vocês verem a resenha Que vai acontecer com nós aqui Fica um tempo Pessoal, os conjuntos aqui Muito lindos aqui, ó Tá vendo? Um precinho ótimo demais Ótimo demais Olha só esse vestido Show de bola Show de bola mesmo o vestido O meu pé, esse vestido tá de quanto? Me diga aí 28 Os conjuntos 28 Agora me mostra aqui Um detalhe muito interessante Que eu quero que o senhor me fale novamente Os vestidos continuam de 28 28, qualquer modelo Qualquer modelo 28 Ah, gostei Eu ia esquecer Esse conjunto aqui Estilo macacão Tá de quanto ele? Bem preço também Bem preço Show de bola Tem macaquita assim também 28 também 28 macaquita pessoal Aqui, ó Muito legal Muito bonito Simplesmente no show Olha só Cadê ele mostrando pra mim? Esse mais curto aqui 28 também 28 Show de bola O meu pé, o tecido do senhor trabalha aqui? Viscose Viscose O tecido desse short Que short é esse? O tecido dele Eu sei É parecido Eu tenho um nome Porque eu esqueci também Mas tá aqui Pessoal, vários modelos Rapaz, agora eu não digo uma coisa A numeração desse short Vai até quanto? É GGG O GGG O GGG Eu acredito que o GGG Eu acredito que o GGG já tem uns 54 No G de tamanho O que ele explica ainda O valorzinho de atacar dele continua de... Continua de 10 De 12 reais Show de bola E o mais cumprido lá de 15 A numeração da calça A calça única Tamanho único Tamanho único Tem outras cores dela, né pai? Tem outras cores Pessoal, show de bola aqui Tamanho único Tem umas 4 ou 5 modelos Agora a pergunta que não quer calar A partir de quantas peças Pede mínimo pra entrega Pra excursões O mínimo de 10 peças A partir de 10 peças A partir de 10 peças O senhor faz correios? Não Correu? Só aéreo Só aéreo, né? Faz? Pronto, beleza Pronto, tranquilo Então pessoal Tá aí as informações Simone Modas O telefone escolhido É 8 1 Pernambuco 9 da frente 9168 3140 Pessoal Quem quiser vir marcar a presença aqui Printa aí o cartão Calça da Miga Raixa Setor Verde Rua M Ala 2 O banco aqui é o 125 126 127 Até o 130 Um box bastante extenso Vocês estão vendo Até no final ali Até lá 131 Então Vem com a gente Compra com a gente aqui Liga pra gente Tu vai ser muito bem atendido Tá bom? Então é isso Pessoal lembrando Comprar o pedido Estudio através desse canal Pra gente dar o carinho Aos conhecedores Leve assim Pra quem tá começando Montar a sua loja Ganhar seu dinheiro É claro Liga pra gente Como eu sempre falo A gente tá no Dubai Das contatórias Tá bom? Pessoal Calçado da Miga Raixa Cidade Santa Cruz Capobaribe Interior do meu Pernambuco Aqui pessoal Tchau Tchau